Mano, a EA tá louca, o que ela fez com o Salah? Anunciaram hoje novas atualizações nas notas dos jogadores com foco na Premier League. Outras ligas serão afetadas, mas começando hoje o foco é na Liga Inglesa. E temos upgrades aí que eu, na minha opinião, não entendi bosta nenhuma. Sem mais enrolação, bora começar. Antes disso, deixa aquele like, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e bora entrar aqui no site da EA e debater. Já vamos ver o primeiro, galera, que é o David De Gea, de 90, agora ele é 91. Não tendo o que falar, tem que respeitar, esse é um grande goleiro, tá sempre em uma grande fase. O segundo jogador, como vocês podem ver aqui, é o Eden Hazard, que era 90, agora é 91. Ah, eu acho que, na minha opinião, não deveria aumentar, acho que deveria manter o mesmo. Ele é um grande jogador, 90 já é uma nota boa, então pra mim não faria muita diferença se mantesse. Agora o outro belga que tá jogando pra caramba e sim, mereceu pra caramba um upgrade, é ele, galera. KDB, Kevin De Bruyne, meio campista, era 89 no começo do FIFA 18, agora é 91, galera. Como vocês podem ver, aumentou um pontinho ali no ritmo, no chute, dois pontinhos no passe. O drible também aumentou dois pontinhos, defesa também e, obviamente, um pontinho de físico. Merecido pra caramba, na minha opinião, ele é top 3, um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Outra coisa que mudaram no KDB é que ele tinha 4 estrelas de pé fraco, agora são 5, mano. O cara vai virar um monstrinho. O Kante também teve a sua nota atualizada, era 87, agora é 88. E outro também jogador que mereceu, galera, é o Christian Eriksen, que era 87 e agora foi para 88. O cara tá jogando pra caramba, juntamente com o time do Tottenham. Tottenham, abaixo agora é o Pogba, galera. Era 87 no começo do FIFA 18, agora é 88. Eu vou ser sincero, não estou acompanhando bastante o Manchester United. Somente o City e outros times do campeonato inglês. Eu não gosto do estilo do Mourinho, mano. O Manchester United não está fazendo um bom futebol, mas mesmo assim tá lá, mano, nas cabeças. É justo essa atualização do Pogba e dos outros jogadores que eu mencionei aqui? Vai falando pra mim enquanto eu vou passando aqui. Vários jogadores do City tiveram suas notas atualizadas. Aqui, galera, Davi Silva, 87, subiu dois pontinhos, 89. Cara, esse cara é muito consistente. É difícil eu lembrar de uma partida que ele não jogou bem. Então, cara, como o time do City tá voando, é justo. Olha aqui, o que aumentou, basicamente, foi o chute, um pontinho do passe, Dreben aumentou dois, a defensiva também e um pouquinho do físico. Davi Silva, mas não é esse rostinho mais, podiam atualizar, né? O cara tá careca, pô. Como vocês podem ver agora, o Aspiricueta é 86, pessoal. Antes ele era 85. O que mudou aqui foi três pontinhos no passe e também aumentou defensivamente e fisicamente. Agora, vamos falar de um atacante que tá sendo muito matador, pessoal. Harry Kane aumentou dois pontinhos, era 86, agora é 88. Olha só, de cara você pode ver que aumentou o ritmo dele. O chute, 89, ele tá mais mortal. O passe aumentou três pontinhos, era 72, agora foi pra 75. O drible também aumentou, fisicamente se manteve o mesmo e o físico também aumentou, pessoal. Harry Kane, este atacante que está assombrando a Europa, mano. Cara, merecido demais essa atualização. A próxima, mano, é... Beleza, eu vou mostrar pra vocês, não vou... Só vou mostrar pra vocês. Vamos lá, olha só, olha só que jogadorzaço. Álvaro Morata, 84, agora é 85. É... Morata está machucado, começou bem no campeonato inglês, aí depois ele provou que realmente... Ele é um caneludo. Parou de fazer gol. E por que que ele recebe um upgrade da EA, de 84 pra 85? A EA anunciou que esse ano eles não vão fazer downgrades, não vão abaixar nota dos jogadores, só upgrade. Então, na minha opinião, mano, pra que aumentar, velho? Deixa ele dar nota que ele tava ali em 84. O Álvaro Morata tá bem justo. Ele merece o mesmo over que o Salah, que agora também é 85. Para, mano, ou! Podemos ver aqui que o Otamem de era 83, agora é 85, mas aqui, velho. O Morata, pra vocês terem uma base, ele tem o mesmo over que o Mohamed Salah, que na minha opinião também, junto com o KDB, é o top 3 melhores jogadores do mundo nessa temporada. Cara, na minha opinião, podia aumentar pra 86, pelo menos mais uma, tá ligado? Três pontinhos de modificação, mas ele foi dois. O que mudou aqui de cara, podemos ver, que é o chute. Obviamente, ele é um dos artilheiros do campeonato inglês. Então, o passe também aumentou. O drible, obviamente, defensivamente não mudou nada. E o físico aumentou, 66, passe 72. Agora, eu tô pasmo ainda, mano, que o Salah tem o mesmo over que o Morata, velho. Essa, eu acho que a EA vacilou aqui no over do Morata. E vários outros jogadores, como vocês podem ver, o Matic também aumentou. O Kyle Walker também aumentou um pontinho. Firmino, merecido, eu acho que podia ter aumentado dois. Aliás, 83, agora ele é 84, pessoal. Uma surpresa pra mim, na minha opinião aqui, foi o Gabriel Jesus, né? Que ele ficou lesionado, mas não ficou tanto tempo lesionado. Mas eu achei até legal ir reconhecer que o moleque, sim, não tem futebol pra ser 81. Ele merece ser aumentado e foi para 83, molecada. Olha só, gostei muito da cartinha aqui do Gabriel Jesus. Já era boa de 81. Como é que vai ser a de 83? Aí vem o Rashford, que eu nem sei se ele tá jogando pra caramba no City. Não sei porque aumentaram, mas beleza. Galera, agora desses jogadores aqui, aí que tem o resto das listas do campeonato inglês que você pode ver por você mesmo no link aqui na descrição. O que eu mais gostei foi o Fernandinho, galera. Olha só o primeiro aqui da lista. Do Manchester City, de 82 foi para 85, aumentou 3, galera. Então, basicamente, essa era a cartinha do Fernandinho no FIFA 18 no começo. Agora, ela tá desse jeito, galera. Olha a mudança, ó. Vem aqui rapidinho. 82 e do nada, BOOM! 85. O defensivamente aumentou, fisicamente aumentou, o passe também aumentou pra caramba. Lembrando que essas novas cartinhas só aparecem nos packs, pessoal. Mas lembrando que se você tiver um informe e o over atualizado desse jogador supera o informe dele, aí sim, esse informe vai ser atualizado. Que nem o Fernandinho, ele tinha um informe de 84. Mas como ele recebeu um upgrade e foi pra 85 a carta normal dele, então, com isso, o informe dele foi para 86. Se você tinha o informe dele em 84, agora você tem esse monstrinho, molecada. Aumentou! Lembrando que todos esses links estão aqui na descrição com as atualizações de pé fraco e as atualizações de estrelinhas de Dibri. Quais dessas atualizações você aprovou e quais dessas você reprovou? Fala aqui pra mim nos comentários, deixe aquele like, inscreva-se no meu canal, lute pelos seus sonhos, abraço, tamo junto e tchau! Morata, com o mesmo over do Salah! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!